E aí galera, meu nome é Cassiano, trazendo aqui pra vocês mais um vídeo de Koffer ao estar no canal E pessoal, vídeo de muitas emoções galera, é isso mesmo Vídeo de a gente fazer a invocação aqui, tentar a sorte né galera E se a Netmãe permitir, a gente conseguir aí muitos lutadores bons e muitas cartas boas Mas se a Netmãe não permitir, a gente vai flopar aí geral mano Então espero que a Netmãe seja a mãe hoje comigo e com vocês aí nas suas invocações Antes de tudo, se você ainda não é inscrito aqui no canal, mano, se inscreve, ativa o sininho Ativa a notificação pra não perder nenhum conteúdo do canal Mano, é muito importante que você ative o sininho porque assim que eu trouxer um vídeo novo aqui no canal Você será notificado, é isso mesmo, pelo Youtube E deixa o teu like nesse vídeo que o teu like é importantíssimo, ajuda bastante Então já deixa o like logo de início pra fortalecer Show de bola, vamos bater 300 likes nesse vídeo aqui Compartilha esse vídeo pra geral E vamos lá galera, pra emoções aqui nas invocações Eita papai Não, vou jogar aqui no espelhamento mesmo Vamos aqui Lembrando família, eu não vou gastar Rubi Vou gastar apenas os bilhetes que eu tenho aqui Tô com 20k de Rubi ali, mas eu tô juntando, guardar né Nunca juntei tanto Rubi, mas tenho bastante bilhete aqui pra gente tá fazendo invocação Vamos nessa Me desejem sorte Vai ser de 10 em 10 Me desejem sorte Cruza os dedos Manda né time mãe Manda Eu já peguei a minha Alice né A minha Alice eu já tenho garantida que eu peguei ela na recompensa de lealdade Brilha pra nós Amarela Ai ai Já flopou a primeira Vixe velho Será que vai ser assim galera Vamos Vamos Sem medo Sem medo Sem medo Vai dar certo Vai dar certo Fica vermelho Nada Nada Eu acho que esses bilhetes aqui mano Tava bugado Esses aí Esses 16 aí Era flopado né Esses outros aqui que tão premiados mano Caraca tem Mano Já fiz 16 ali né 16 Olha 36 Caraca mano Olha 44 160 Mano Oxi Mais de 250 invocação mano Eu vou tá fazendo aqui no vídeo velho Mais de 250 invocação Caraca mano É muita invocação galera É muita invocação velho Tem que vir coisa boa Vamos nas cartas agora Vem Chega papai Fica vermelha Ô véi É sério isso é Caraca mano Pera aí galera Deixa eu configurar logo aqui Vamos aqui Deixa eu selecionar aqui Tudo correto Certinho Não Mas aqui tá certo né mano Aqui tá certo Tô precisando de um desse Certo Tô precisando de um daquele 7 caia É Tô precisando Tá certo aqui Tá certo Especial Especial do carro Não tô precisando Qual especial do personagem Que eu tô precisando Nenhum velho Eu tenho todo já Especial de todo já A gente vai voltar lá Tem invocação gratuita aqui Pra tá fazendo também Vamos fazer essa invocação grátis Ué Veio uma carta de grupo Mano Cinco estrelas Será que os bilhetes estão flopados Família Pronto Fizemos aqui Aqui já foi Vamos voltar pros bilhetes agora Vamos lá Vamos Tem que vir carta-fés né galera Tem que vir carta-fés Ó lá Ficou vermelha uma né Ó Ah mano A carta ali De opção da Atena né Essa carta é boa Vamos lá Mais uma Ó Ficou vermelha Duas cartas vermelha O que é que ele prepara ali Ó A carta de grupo aqui ó A carta de grupo Eu tô querendo completar Falta apenas essa agora né Vai tá três dela Até agora né galera Até agora Vamos ver mais pra frente Como é que vai ser isso né Não tô gostando muito não Mas vamos lá Bora Netman Ajuda nós aí Netman Ó É o especial do set Mais uma carta de grupo Mais uma carta de grupo aqui Que essa carta aqui é muito boa mano Muito boa mesmo Não tinha nenhuma dela Como vocês estão vendo aí É que agora deu bom Voltando Chega papai Torce por mim aí hein família Eita meu Deus Chega menino Ficou vermelho Ó Nada 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 Bota mais 10 aqui Mano Não vai vir Carta-fés Não é véi Ó véi Brilhou uma vermelha ali ó Especial Ó Especial do Psyche O especial do Psyche Sendo que esse daqui é o 5PG né mano Esse eu já tenho véi Especial do Psyche Caraca véi Caraca véi Eu quero carta-fés Carta de opção de Halloween Eita meu Deus véi Especial que a gente ganhou Gratuito aí Na super missão Da Shang Fei Olha Olha Eita papai Pelo menos uma carta-fés Já veio aqui né família Ó Já tem um 7 dela né Montar outro aí As coisas tá começando a melhorar hein galera As coisas tá começando a melhorar Né Já veio uma carta-fés aqui Eita Será que deu bom mano É Não 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 Vamos Netmãe Ajuda nós Netmãe Ô rapaz Prometo nunca mais Chamar você de Netmala Se você Abençoar aqui As minhas invocações Netmãe tá com raiva aí mano Tá com raiva Tá com raiva de mim Não é possível Um negócio desse não Agora vem Agora vem Peraí Vamos cantar A música da benção Essa conta Será abençoada Porque a Netmãe Vai derramar Do seu amor Derramar Netmãe Derramar Netmãe Derramar Nessa conta Do seu amor Simbora Agora vai Agora dá certo Agora dá certo Vamos que vamos Eita meu Deus Galera Pra você estar assim Também mano Vem Olha velho Eita meu Deus Especial da Elisabeth Noite Feliz Pelo menos eu peguei O especial dela Que eu não tinha né mano Ainda Rapaz Tá acabando Nossa invocação De carta Espero que de lutador A gente tenha mais sorte Só peguei Só peguei uma carta Fez aqui Mas não foi nenhuma Que eu tinha selecionado Flopadaço Mano Você é doido Tá flopado Bora rapaz Bora rapaz Vixe Mano Isso aqui é horrível É isso Só carta azul Mano Só carta azul Como assim mano Um monte de lixo Pra combine Pelo menos agora Tá dando material Né família Nos combine Pelo menos agora Tá compensando mais Fazer combine Não véi Não mano Sinceramente galera Minha sorte Tá a zero Deu até medo Agora de fazer Invocação de lutador Galera Não sei não Eu acho que eu vou fazer Não mano Vou acabar o vídeo Por aqui véi Porque não é possível Não um negócio desse Não pô Mas vamos lá né Vamos lá Se tá ruim assim né Fazer o que A gente pode fazer Nada Mas sabe o que é nada Nada Vamos ter sorte aqui Nos lutadores Rapaz Tá pensando o que Vai Derrama na ti mãe Derrama na ti mãe Derrama a sua benção Aqui por favor Olha lá Olha lá Olha Deu certo hein Ah 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 mano Pô mano Sério véi Vamos véi Tem que vir alguma coisa Boa aqui nesse bilhete Véi Não é possível não Chega papai Olha Brilha Brilha Ó Brilhou ali O que que veio Aí A Silvi Mano Vou colocar ela No meu time De farm de ouro Galera Ótimo Já deu bom aqui né Aumentar o meu farm de ouro Aí Eita Ela é boa pra fazer Uma equipe de farm de ouro Viu A Silvi Tava faltando só ela Mano Só ela Bora lá Bora lá Menino Tá difícil as coisas Amarelo Véi Brilhou um ali Será que vem algo bom aí Véi Ah é É É uma memorial star né mano Ótimo Vamos lá de novo Eu não vou pegar Nenhum boss Mano Não é possível Véi Que tá tão flopada Assim não As invocações Véi Oxi Mano A minha conta Tá bugada Véi Eu tô até assustado Galera Na moral Mano Tá ligado Que eu faço Eu faço vários vídeos De invocação aqui Mas nunca Nunca foi assim Não Véi Tão flopado Não Véi Tão meia boca Né Ó Brilhou Vem boss aí Vem boss aí Ai ai Memória Memória do Do Benimaro 99 Eu queria também Nada que deixe você Tão feliz Né Menino Menino Olha Agora vem boss Tem que vir Manda Poxa Quero só ver o que que vem aí Mano Na moral A vanessa A vanessa Velho Tá ótimo Mano Vou botar a minha vanessa Pra duas estrelas Né Velho Oxi E agora Téu Téu Mais um Téu Téu Mais um Téu 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 Isso que eu não gosto Véi de jogo Gacha Gosto assim Véi Mentira Gosto assim Eita, que agora vem coisa boa Eu sou a estrela Número 1, Brian Aí, poxa Senhorita Brian, mano Eu não tinha ela ainda Isso Agora o óculos vai ficar permanente Agora o óculos fica permanente Já pensou se fosse o Ryu O Ryu Boys, mano Pronto Vou botar o óculos permanente aqui Pra fazer as últimas invocações Isso Senhorita Brian, olha galera Já deu bom aqui, hein Já deu bom Pelo menos veio um boys aí que eu não tinha Senhorita Brian Chega, bastante memória pra gente combinar ali depois Mais um Mais um Mais um É não, mano É um de ano ou um ao estar ali É, personagem de ano Bem Ainda falta, ainda falta Caraca, mano 250 invocação Tão flopada assim, viu, velho Veio só de bom ali A senhorita Brian O restante Personagem de ano Personagem ao estar Ó, o Benimara 99 de novo Até queria Veio até demais agora Quando eu queria ele Ele não tava vindo Viu logo dois Menino, velho Que doideira, galera 250 invocação E eu garanti apenas Uma memória da Vanessa Baseball Memória do Benimara 99 Que eu queria Né Alguns ao estar O restante é tudo bronze e prata, velho Tudo bronze e prata, mano Mais nada Só essa invocação flopada aqui, ó Já era Tinha uma carta fast Um monte de carta de opção Nada que eu queria veio, mano Nada que eu queria veio Ó a minha seleção aqui De personagens que eu selecionei, ó Todos os personagens aqui que eu quero Tá vendo? Não veio nenhum desses Se você olhar aqui A seleção de carta aqui também, ó Não veio nenhum desses Veio outra parte dessa daqui Nenhum desse Meu Deus do céu Veio esse daqui, né, galera? Veio esse, não foi? Foi, veio um que eu selecionei Apenas um Esse daqui, ó É Veio um Completei aqui esse 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 grupo aqui de carta, né Completei O que eu tava querendo Pronto Só isso, velho Caraca, família E peguei a senhorita Brian Só Só Mano, como tá flopado, velho Vou fazer 10 invocação de rubi Só pra mim ver, velho Se é os bilhetes que tá flopado Olha Olha isso Olha isso Galera, os bilhetes que tá flopado, mano Pelo menos na minha conta, velho Fiz 10 invocação de rubi Já veio um boss, mano Vê se é tetra Ó, repara Repara, poxa Consegui a memória Da Alice Poxa Tá vendo, mano? Tá vendo, velho? Meu Deus A tentação é muito grande Se não vir em boss Agora eu paro Se não vir em boss Agora eu paro Vê ou não? Consegui a memória da Alice, velho Mano, se eu não tivesse feito Essa desinvocação de rubi Eu não tinha conseguido A memória da Alice Que eu queria Poxa, velho Pronto 21k de rubi Vou juntar mais Pra chegar até 30k aí Juntar os 30k Pra poder Quando chegar o Mr. Karate Nós fazemos invocação também Dependendo de como ele vai vir, né? Ainda tem uma H aqui pra chegar Tem muita coisa pra chegar ainda pra nós Mas, galera Vocês viram que as invocações Foi uma tristeza Pegamos a Srta. Brian Só peguei a memória da Alice Porque eu fiz invocação de rubi E garanti alguns personagens aqui Algumas memórias de alguns personagens Que eu tava precisando Uma carta fez E completei um set de Um set de carta aqui Que eu queria Só isso, galera Só isso mesmo Ô, louco, galera Mano É, galera O vídeo foi esse, velho Eu espero que vocês tenham mais sorte Do que eu Do que eu, mano A Netman está com raiva de mim, mano Porque eu critiquei ela Chamei ela de Netmala Entendeu? Eita, meu Deus do céu Cara, invocação Deixa você a flor da pele, mano Olha o meu coração, velho Tu é doido, mano Se o cara tiver problema De ir pro coração O cara não pode jogar Jogo gacha, mano Se não, ó O cara bate as bielas, mano Então, galera Não esquece, galera Fideliza aí, mano Se inscreve Ativa o sininho Na próxima Nós vamos ter mais sorte, mano No próximo vídeo de invocação Tenho certeza Que a gente vai Aqui Fali o jogo De tanto boss Que a gente vai pegar Deixa o teu like aí, família E compartilha o vídeo Beleza? Deixa o teu comentário aí, mano Como é que está sendo As tuas invocações aí Atualmente Tá boa? Tá ruim? Tá como eu aqui Flopado? Deixa o comentário aí Confere os últimos vídeos Postados aqui, mano Tem vídeo bom aí Pra vocês conferirem Então Vai lá Confere Ó o botãozinho Pra que você se inscrever Se inscreve Me segue nas redes sociais Tamo junto É nóis Que Deus te abençoe Tenha um excelente dia E fui Flopado